galera trazendo aqui mais vídeo pra vocês tá e hoje eu tô trazendo aqui suspect pra você tô querendo atualizar o canal pra vocês aqui porque o primeiro vídeo do canal foi de suspect aí eu fui e instalei aí o primeiro o primeiro vídeo do canal é de multijogador joga jogando Sonic ok tá então é primeiro você já vai se inscrever no canal aí né E aí já vamos ir para o 70 inscrito então já vai se inscrever no canal deixando seu like e ativando o sininho das notificações para receber tudo os vídeos não então vamos aqui eu vou com o Milo eu ganho Jade agora vou jogar a partida pública depois vocês quiserem eu vou jogar com amigos sim mas aí você que deixa muitos likes e vai ter a parte 2 da grande só que agora não pronto aqui vamos aqui aqui é a eu não sei essa test aqui não a pera e aí Obrigado.